Um homem, identificado como Cláudio D'Alessio de Souza, 36 anos, foi preso na manhã deste domingo, acusado de ter cortado os dedos da mão de sua esposa. A dona de casa, Maria Diana de Oliveira Nascimento, foi encaminhada ao Hospital Regional de Irceu Arco Verde. Cláudio D'Alessio foi preso e encaminhado para a Central de Flagrantes. Ainda no final de semana, a polícia militar foi acionada para atender a uma ocorrência envolvendo um adolescente de 17 anos. Após briga familiar, o jovem apedrejou a fachada da própria casa. Fora de controle, o garoto chegou a ser atendido pelo SAMU.